O Brasil tem a maior concentração de terra agricultável de todos os países do mundo. E o Brasil tem sol e chuva. Portanto, os dois ingredientes para a produção de qualquer coisa nesse país. E não tenho dúvida nenhuma de que aquela história que nós dizíamos há 10 anos atrás, de que o Brasil não pode continuar sendo exportador de commodities, o Brasil tem que exportar produtos manufaturados. Pois está chegando a hora em que as commodities estão ficando mais valiosas do que o estado dos produtos manufaturados. Por quê? Porque o mundo precisa de mais comida e o Brasil é quem tem competência de produzir muito mais comida. É que eles estão falando de frações do capital, Elmar, que sem densidade tecnológica e coloca o Brasil na condição de mero exportador de produtos agrícolas e minerais, de baixa densidade tecnológica e que fez a Globo dar o bordão fundamental desse período. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil. Isso é pré-Adam Smith. Adam Smith, na riqueza das nações, em 1776, mostra que a riqueza da Inglaterra não está na renda da terra. A riqueza da Inglaterra está na manufatura. Como é que nós vamos agora? O último programa que eu vi desse da Globo era sobre as benesses da cebola. Chupa essa manga, velho. Com o dólar barato, os produtos importados estão invadindo o mercado brasileiro e roubando espaço da nossa indústria. Ano a ano, a indústria nacional perde espaço na economia. Nos anos 80, produzia 35% da riqueza nacional. Hoje, gera pouco mais de 15% do PIB. Os produtos importados roubam o terreno dos veículos, dos têxteis, da metalurgia, máquinas e equipamentos. E no setor de materiais eletrônicos, já são maioria. Os países da América Latina e da África se especializaram em produzir essas commodities e os bens agrícolas e são provavelmente os mais eficientes do mundo, inclusive por conta de clima e de solo. Então, eles trocam isso por bens industrializados e sofisticados, intensivos em capital humano e complexos, que eu sempre digo. Trocam isso no mercado mundial até porque eles não conseguem fazer. Tem barreiras tecnológicas, conteúdos tecnológicos proprietários, economia de escala, desculpa, que dificulta muito a vida desses países em fazer isso. Só que o problema é que não dá pra ficar rico sem fazer isso. O Areia tentou fazer, queria produzir aço, né, no final dos 60, início dos 70, aí o Banco Mundial falou, puta, que absurdo, vocês não têm fonte de energia, não têm menor tecnologia, não têm menor know-how, vocês têm que ficar produzindo arroz, que é a vantagem comparativa de vocês, esquece do aço. A vantagem comparativa dela era fazer peruca de cabelo humano, porque ela era muito pobre, seda, guarda-chuva, bicicleta, arroz. Mas aí os coreanos olharam praquilo, especialmente o General Park, né, e falou, escuta, peraí, não vai dar, né, com guarda-chuva, bicicleta, peruca de cabelo e arroz, a gente não vai pra lugar nenhum. E aí eles fizeram um programa pesadíssimo de industrialização, de produção de aço, de navios, de carros, depois entrar em eletroeletrônicos, né, tudo nessa associação positiva entre Estado coreano e mercado coreano, e o Park Chung foi muito eficiente pra, entre aspas, direcionar isso daí, e a iniciativa privada coreana mais ainda, né, criaram esses gigantes, esses campeões internacionais, né, Samsung, Hyundai. O jornal britânico Financial Times, um dos mais importantes da comunidade financeira internacional, afirmou hoje que os mercados se surpreenderam positivamente com a política econômica brasileira. Numa reportagem especial sobre o governo Lula, o jornal afirmou que o Brasil conseguiu controlar a inflação e aumentar as exportações, e que o governo brasileiro adotou uma política fiscal apertada e entrou em recessão para reconquistar a estabilidade. A Dilma tem uma formação ideológica mais consolidada, sabe, eu sou um liberal aí de...